Tem reclamação sobre vazamento de água em Belo Horizonte, nosso telespectador Raí Filho registrou e nos mandou pelo WhatsApp. Rua Marcelino Ferreira, com a Avenida Vicente Rizola, no bairro Santo Inês, aqui a Avenida Vicente Rizola. E essa aqui é a Marcelino Ferreira. Desde manhã, a água indo embora aí, ó, desperdiçada. Enquanto isso, nós estamos pagando aí pelos gastos da Copaz, jorrando desde cedo. Está aí o registro e a indignação de quem paga os impostos em dia. A Copaz nos garantiu que enviou uma equipe local para fazer a manutenção. Moradores de um distrito de Itapecerica, no centro-oeste do estado, ficaram sem água por quase uma semana. O abastecimento voltou, mas agora com outro problema. A água que sai da torneira parece clarinha, mas quando o tanque está cheio é que dá para ver a cor escura. Verônica encheu o tanquinho de lavar roupa e a água está bem longe de ser cristalina. Os moradores de Marilândia, distrito de Itapecerica, começaram a ter problemas no abastecimento na semana passada, depois que ficaram quatro dias sem água. Eles falaram, não, é porque o cano ficou parado muito tempo, né, mas vai clarear. Só que até hoje, né, como vocês podem ver, a água está bem escura, né, e a gente está com medo. Até a água que é filtrada também está com cor diferente. Com medo, Maria de Fátima passou a comprar galão de água mineral. O meu marido trabalha lá em Divinópolis, ele é pedreiro lá, e ele está trazendo uma garrafa todo dia para me fazer janta. Os moradores contam que a captação de água da Copasa é feita no Rio Boa Vista, mas como a bomba apresentou defeito na semana passada, eles acreditam que a empresa esteja fazendo a captação nesta lagoa. Quero uma água em condição de beber com confiança do produto que a Copasa fornece. Agora, a informação que a gente tem de populares é que essa água está sendo captada de uma represa. Então, a gente não conhece essa qualidade dessa água. Os moradores estão saindo de casa para buscar água na casa da dona Marta, onde tem cisterna. Graças a Deus nós temos água, ajudamos, e temos boa vontade de oferecer à nossa comunidade, à nossa vizinhança. Deve sair uns 500 litros de água ou mais por dia aqui. Segundo a Copasa, o fornecimento foi prejudicado por problemas no poço que abastece a cidade. Até que a situação seja normalizada, a captação está sendo feita em uma lagoa da região, mas a companhia garante que a água retirada passa por todo o processo de tratamento. A previsão é de que o problema esteja resolvido amanhã. Veja agora.